Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Vingloria Inscrito Vinglorioso, dá like antes do vídeo, carrega aí Então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha Galerinha, seguinte, no decorrer da semana tem vídeos com sorteio de Ice aqui no canal E hoje nesse vídeo aqui eu vou mostrar quem foram os ganhadores Entretanto não será agora, será no decorrer do vídeo Então pega a pipoquinha aí, senta, vem assistir essa batalha de inscritos aqui E no decorrer do vídeo vai aparecer aí quem foram os ganhadores do Ice da semana, beleza? Quem não ganhou não fique triste, toda semana tem sorteio de Ice aqui no canal Então chega de enrolação e vamos para o modo draft E já estamos no modo draft, vamos ver quais serão os heróis banidos e escolhidos pelas equipes O primeiro herói a ser banido pela equipe azul ali foi o Flick Vamos ver agora qual será o herói escolhido para o banimento pela equipe vermelha E é isso aí, eles acabaram dando um ban ali no Taka Parece que teremos boas composições de heróis, hein? Vamos dar uma esperada aí, parece que vai vir uma Kestrel ali na jungle Para a equipe azul E na equipe vermelha ali provavelmente teremos um Glaive, uma Sky ou uma Celeste Vamos ver aí quais serão as escolhas Isso aí, já pegaram ali um Sky e agora parece que vem um Glaive por aí Isso aí, temos uma Sky e um Glaive na equipe vermelha Kestrel e Lince na equipe azul E o Lany da equipe azul será um Vox É sempre bom ver um Vox em jogo, hein? Que é isso, Vox é o dono do Minglore E o suporte da equipe vermelha será uma Keterine Boa escolha, hein? Esses são os heróis inscritos que irão participar dessa batalha de inscritos E a batalha começou As equipes já estão saindo da base Vamos dar uma olhadinha aqui no jogo Nesse ângulo incrível, cara Eu estou amando essa nova ferramenta Do modo espectador De você poder posicionar os ângulos da câmera E poder assistir a partida em diversos ângulos diferentes Isso é muito bom E está agregando muito valor às batalhas de inscritos aqui do canal Vamos dar uma olhadinha na jungle Vamos ver o que está acontecendo por lá A Kestrel e Lince já chegaram na loja ali da jungle Esse primeiro encontro é sempre interessante É meio tenso Pode haver confrontos nesse início aí A Keterine sofreu um dano ali Mas acabou dando uma recuada E é uma Keterine Guerra Invernal, hein? Essa skin é muito bonita E eu não tenho essa skin Eu sofro até hoje por não ter ela, cara Mas felizmente consegui aí O remake dessa skin Eu já tenho Mas infelizmente Essa daí Eu nunca vou ter É apenas para o pessoal aí Que comprou no lançamento O Jeff estava quebrado E não deu para comprar, moleque Vamos dar uma olhadinha na lane Vamos ver como está esse confronto Esse cara está utilizando sua meteoradora Em cima do Vox ali Mas o Vox acabou dando uma recuada O Vox está no mato ali Está dando uma guardada E o confronto está tenso aqui Entre o Vox e a Sky, hein? Vamos ver quem vai levar melhor A Sky está botando uma pressão ali no Vox Nesses minutos iniciais O Vox está com metade da vida Vamos dar uma olhadinha aqui na jungle Vamos ver onde é que está esse pessoal Cara, olha esse ângulo, velho Esse ângulo dá para ver o jogo todo de cima aqui Como se eu estivesse utilizando um drum E dá para ver tudo de uma forma estratégica A Sky está sofrendo muito dano E foi abatida pelo Vox Com uma ótima jogada ali Por conta do suporte Ele jogou muito bem E conseguiu aí auxiliar Na eliminação da Sky Porém a Keterine chegou ali O Vox deu mole Foi abatido Jogou por água abaixo O que o Lance acabou de fazer ali Ajudando a conseguir ali Uma eliminação Esse ângulo é bem interessante Pois conseguimos ver de forma mais clara e limpa Os posicionamentos dos jogadores Dos heróis E as estratégias também É bem interessante ver isso em TF Para ver como o Lane se posiciona Para ver se ele realmente fica recuado ali Se o suporte está fazendo a linha de frente Claro, conseguimos ver isso aí Do modo padrão de tela Entretanto, nesse modo de tela aqui Fica tudo bem mais fácil Parece um futebol de botão Se vocês entendem melhor No futebol de botão Vemos tudo dessa forma assim Por cima Fica bem mais fácil de entender tudo Mas, entretanto Vamos à posição mais bonita Aqui, vamos dar um zoom Olha o Glaive, cara A nova skin do Glaive Esse povo está ostentando, hein Esses inscritos vêm gloriosos Não pedem o lançamento de skin Falando nisso Tem muita coisa boa Vindo nessa atualização aí, hein E parece que vai vir uma skin Da Jolly, cara Opa, que isso? Que belíssimo Utilização da primeira skill ali Para escapar do Glaive Ele escapou de uma forma Bonita demais, cara Da primeira habilidade do Lance O Lance está indo para cima Junto com o Vox Parece que o Glaive vai ser abatido Mas não Ele conseguiu ali Escapar e o Vox Está causando dano ainda, hein Está todo mundo com pouca vida A Sky conseguiu acertar Sua primeira habilidade Quase completamente No Vox Que sofreu muito dano Mas causou muito dano Também a todo mundo, hein Dava para o suporte Fazer a linha de frente Aí, com isso Ah, está de brincadeira O Lance conseguiu mais uma eliminação Olha o dano que o Lance causou Muito boa O Lance conseguiu mais uma eliminação Aí, dois a um Até o momento A equipe azul está na vantagem Até o momento Pessoal, vocês assistiram Todas as partidas do Mundial de Venglore Quem não assistiu Tem uma playlist completa Aí, no canal Mostrando todas as partidas Do Mundial O pessoal queria que eu Narrasse todos os jogos Mas fala sério Jeff Sergipano Não sabe falar nem português direito Já imaginou Narrando o campeonato Mundial de Venglore Meu Deus do céu Ia ser um estrago Tá bom Deixa o Jeff quieto Aqui na batalha de inscritos Tretéreta de guildas Tá bom demais Porque o Nordestino Narrando o campeonato Mundial de Venglore Acho que isso não vai acontecer Tão cedo, meu filho Pessoal, peço desculpa Pela qualidade gráfica Do jogo Não está ao máximo Não está conseguindo Proporcionar a vocês Uma qualidade Que o Venglore disponibiliza De imagem Mas infelizmente O celular que eu utilizo Ele é quase um dinossauro E não consegue gravar Com a qualidade máxima Até consigo jogar Com a qualidade máxima Eu consigo gravar Utilizando a qualidade máxima Sem ter lag algum Entretanto Quando eu vou analisar A gravação Está uma bosta Travando demais A gravação Que fica travando Meu celular Ele foca no primeiro uso No objetivo principal Que é a gameplay E não dá lag Mas a gravação Fica terrível Fica toda travada Então eu tenho que Reduzir a qualidade Da gravação Para poder Ter um vídeo Com mais fluidez Entretanto Mesmo assim Não fica tão suave Peço perdão Mas com o tempo Vamos conseguir Obter um tablet Com uma qualidade boa Para poder trazer um conteúdo Melhor para vocês É só ter paciência Ficar junto com o Jeff Aqui Que se Deus quiser Tudo vai dar certo E as coisas boas Vão chegar E com o tempo Vamos conseguir evoluir juntos Agora deixa de papo Senão vamos chorar E vamos olhar aqui Como é que está Treta A equipe vermelha Está com metade da vida A maioria dos heróis Só a Keterine Que tem mais vida ali E a ultimate Da Kestrel Tentou Tentou Mas passou batido ali Acabou não eliminando Seis minutos de jogo O Vox continua Formando ali na lane O suporte da equipe vermelha A Keterine Está ali Apenas para evitar Que o Vox vá até a torre Está deixando ele farmar Para não sofrer dano Mas espera aí Ah parece que caiu não Voltou Está tudo certo então A Keterine voltou Sem problema algum Vamos ver onde está a Kestrel O que ela está fazendo E o Gleive está com metade da vida Tinha uma mina ali Deu sorte Gleive Se não tivesse a mina O Gleive ia acabar Dando de frente ali Com dois heróis adversários Naquele mato E ele com certeza Seria abatido facilmente Bom O Vox está ali No mato da lane dele Está tentando ficar De uma forma ali Mais recuada E o Gleive conseguiu Utilizar sua primeira habilidade ali Mas não jogou O Vox para trás E acabou sendo abatido Pela Kestrel Mais um kill Para a equipe azul Cara está complicando Muito a situação Da equipe vermelha No momento A Kestrel causou muito dano Em cima da Sky ali Meu Deus do céu A Sky vai ter que voltar Para fazer o ultimate A Kestrel Que isso moleque Ele conseguiu acertar Uma belíssima ultimate ali E acabou Abatendo a Sky De uma forma Lindíssima Muito bem A Kestrel jogou De forma muito boa ali Conseguiu abater a Sky Ela não esperava por essa Que belíssima Utilização da ultimate Cara Essa ultimate Da Kestrel É sensacional Ela consegue umas eliminações Que é sem igual Quando o cara Utiliza a ultimate Da Kestrel De uma forma correta É um kill Garantido Cara É um kill Garantido E dessa vez Foi o dano suficiente Para conseguir eliminar Eu achei que não iria eliminar Porque a Kestrel Não estava com Tão pouca vida assim Mas espera aí Que o Grave chegou Ele jogou O Vox para trás Ele está sofrendo muito dano A Sky acabou Errando A sua primeira skill O Vox vai escapar Conseguiu escapar A Kestrel E o Lince Já chegou ali Para proteger Agora o Lince Se picou no meio Todo mundo A Kestrel está causando Dano a longa distância O Lince conseguiu Utilizar seu ultimate De forma correta Agora o Vox Está tentando ir para cima Também A coisa complicou Para a equipe vermelha E acabaram tendo Que recuar Meu Deus do céu O Jeff está parecendo O Amy Aliás que utilizou Sua habilidade de longe O Grave vai ser abatido O Vox errou Sua ultimate A Kestrel também E o suporte Teve que fazer O papel do Kair E acabou eliminando Ali o Grave Todo mundo errou Ultimate Então o Lince Falou não Então vai que eu vou Cara Deixa comigo Que eu vou eliminar aqui Ninguém esquece Que o Vox errou Ultimate E Kestrel errou Então o Lince Foi lá e garantiu Pegou essa eliminação E o Grave foi abatido A Katerine está sofrendo Muito dano A pressão em cima Da equipe vermelha É absoluta É absurda A equipe azul Está botando Muita pressão Peraí que a Kestrel Está causando Muito dano Em cima do Vox Vox tem que tomar cuidado Essa primeira skill Dessa Sky CP Causa bastante dano A Sky está indo Para cima do Vox ainda Mas Toda a equipe azul Chegou ali E que é isso Olha o dano Dessa Kestrel CP Em cima Dessa Sky Ela Foi Sumiu do nada Eu não vou falar derretido Se não posso Sofrer processos De direitos autorais Brincadeira Te amo Aluhandri Abração meu querido Eu vou pegar O seu derretido Emprestado Nessa partida Aqui Porque o bicho Está pegando fogo A todo momento Está tendo aqui Heróis sendo literalmente Derretidos A Sky Está sofrendo Muito dano Está sofrendo Na mão Dessa Kestrel Essa Kestrel CP Está causando Muito dano Com sua primeira Skill E o Ultimate E o Vox chegou Para o trás Todo mundo Está sofrendo Dano Do Gleive Parece que ele vai ser abatido A Sky Chegou causando Muito dano O Gleive Também foi abatido Pela Kestrel Não Ele conseguiu escapar Apenas o Vox Foi eliminado Pela Sky O Gleive saiu Com pouquíssima vida No fim das contas E a Kestrel Acabou errando A sua Ultimate Mas ele está tentando E a Katerina Utilizou seu escudo Causou um bom dano Na Kestrel E logo em seguida A Sky Conseguiu Se vingar Da Kestrel Acabou abatendo E o Gleive Utilizou seu primeiro Skill ali Para tentar abater O Lance Mas acabou Sofrendo muito dano Até um peido Do Minion Matava ele Ali O Lance Agora utilizou Sua primeira Skill Mas vai ser abatido Pela Sky Não O Vox chegou Utilizou seu Ultimate Vai conseguir matar Todo mundo Vai para cima Vai para cima Zoom Isso aí Meu garota Dupla eliminação E derreteu Todo mundo Belíssimas eliminações Ali Cara Era o dever Dele eliminar Todo mundo Os cara Estavam com pouca vida Ele chegou Utilizando Ultimate Estava na hora Dele chegar Levando Todo mundo Ali O Izum Está conseguindo Um belíssimo Farming Até o momento Dez minutos De jogo Ele está Com basicamente 100 de Farms Ali Ele está Conseguindo Uma vantagem Destruidora Em cima da Sky A Sky Não conseguiu Farmar nada A Sky Está com 38 De Farming Em 11 minutos Já de jogo E parece que a equipe Azul Vai conseguir levar A Goldmine A Keterine Chegou ali Para tentar roubar Será que ela Vai conseguir E ela Conseguiu Inacreditável Olha o que está Acontecendo Nessa partida A Keterine Está causando Muito dano Porém É no suporte Tem que tomar Muito cuidado Com esse Glaive E com essa Sky Que está causando Bastante dano A longa distância Olha o ultimate Da Keterine Passou direto A Keterine Está com pouca vida A Sky Também Será que a Sky Vai escapar Não Não O Vox Conseguiu Eliminar A Sky Ali E agora Ele está Indo para cima Dos dois Adversários Que estão Com pouca vida Dá para pegar A Keterine Ainda Utiliza A bota Meu garoto Ih Não tem bota Para utilizar Ih A Keterine Ficou viva Entretanto Parece que Se ela ficar Aí Ela vai ser Abatida Junto com Sua torre O Lance Conseguiu Acertar Sua primeira Habilidade Ali Jogou Ah Está de brincadeira Não é Keterine Vox Como é que vocês Deixam A Keterine Escapar Sim Ah Está de brincadeira Muito bem A Kester Foi lá Não perdoou Errou ali Não abateu A Keterine Entretanto Voltou E eliminou A Keterine Logo em seguida Conseguiram Levar uma torre Perderam Aquela goldmine Mas continuam Na vantagem De ouro Que no momento É de pouco mais De 4 mil De ouro a mais Para a equipe azul Sobre a equipe vermelha A diferença De que agora Até o momento É de 11 a 3 Vamos dar uma olhadinha Aqui como é que está As builds Das aqui Vamos ver se tem Alguma coisa Diferente Bom A Keterine E o Lance Estão fazendo A build convencional Desses dois Suportes Temos ali O Team Matei Que a Sky Está fazendo Uma build CP E o Glaive Uma build WP Já o Vox Está fazendo Uma build WP Sem a Soroblade Detalhe Ele fez um Blackpoint E agora fez O tirante monócle E já está partindo Para o próximo A Kester Está fazendo Itens de cristal E começou Uma treta Novamente O Glaive Está sofrendo Muito dano É 3 contra 1 Ele conseguiu escapar Utilizando sua primeira Skill ali Meu Deus do céu Estou parecendo Um M A garganta está doendo Cadê o meu Split de garganta Meu Deus Pronto Dei uma aliviada Agora peguei aqui Um Splay anestésico Cara Se não for com o Splay anestésico Não dá para narrar Essas batalhas descritos Essas partidas estão Estão muito frenéticas O Glaive Foi abatido Pela cresta Ultimente Da Sky Acabou Dando um slow No lance Mas parece que ele vai utilizar Sua primeira habilidade Acabou errando Foi stunado Pela Keterine A Sky está a longa distância Pôde causar um bom dano A ele Mas a equipe azul Não recua Está tentando manter A pressão Tentar levar aquela torre Olha o dano Que o Vox está sofrendo Pela Sky Ficou com pouquíssima vida Está pegando um minion Para recuperar Dá até para limpar Essa jungle adversária Se ele quiser No momento O Vox continua Com um belíssimo farm E o Lance Partiu para cima da Sky Ele conseguiu aplicar Um stun E a Sky Vai ser abatida Foi abatida O que ficou por conta Do Vox Agora ele tem que tomar cuidado Que o Glaive está com a vida cheia E a Kestrel e o Vox Estão praticamente sem vida Mas é 3 contra 1 Conseguiram abater ali O Vox fez uma dupla eliminação Com o auxílio da Kestrel E do Lance A equipe azul Mantém a vantagem Sobre a equipe vermelha Que jogão Que jogão Essa equipe azul Está jogando muito bem O Lance está fazendo Umas jogadas excepcionais A Kestrel também não fica atrás E o Vox está fazendo Seu papel ali Que é farmar O moleque está farmando muito Está com um farm Basicamente perfeito 133 de farms Em 14 minutos É um belíssimo farm Com isso Ele já conseguiu ali Comprar A maior parte dos itens Da sua build Ele está fazendo Uma build Que o Irak Zorro Fez em um campeonato Essa build Basicamente virou moda É um build Bastante forte Porém Eu não recomendo ela Não é um build Que eu faço sempre Porque não é em todos os casos Que elas podem ser aplicadas E também O Irak Zorro Fez essa build Se ele fizer até dois corações E uma bota O moleque faz Sei lá Mil de dano Porque o cara é mito O cara é mito Então independente Da build dele Ele destrói Porque é muita habilidade A Kraken já está em jogo 15 minutos de jogo 14 a 3 Para a equipe azul Sobre a equipe vermelha E começou a treta novamente O Jeff estava usando Um spray anestético Na carreira Que pegou na coluna Do Cleve Ali quase entourou Agora ficou o suporte Para pagar a conta Está sofrendo muito dano Mas a Kessler A Sky pulou no meio Ali a Kessler causou muito dano O Vox acabou pegando a eliminação Uma dupla eliminação Para a conta do Vox Triple eliminação Para a conta do Vox Derreteu a equipe vermelha Literalmente Totalmente E o Vox conseguiu ali É isso aí cara Um Vox que farma certinho Durante o jogo todo Quando chega lá Nos 15 minutos Fica com dano um absurdo E ele representou muito Conseguiu aí Uma triple eliminação Em cima da equipe vermelha Que nesse momento cara Está numa situação Bem complicada Os Minions já estão Focando ali Aquela próxima torre E provavelmente Ela vai cair Mas não Tem poucos Minions ali Ela não vai cair Mas a equipe azul Vai conseguir levar Essa Kraken aqui Facilmente A equipe vermelha Não tem heróis Que possam utilizar Ultimates a longa distância Como a Kessler A Celeste E poder roubar a Kraken Então é isso aí A Kraken ficou Por conta da equipe azul Que agora está Numa vantagem absurda E vai partir para cima A Sky já está ali Vai sofrer Um stun Mas não Conseguiu desviar O Lace está indo Para cima de todo mundo A Kessler e o Vox Estão atrás Causando dano Eles tem que tomar Cuidado com isso Tem que focar o Vox E o Vox Conseguiu abater A Sky E agora complicou muito Vamos ver O que a Keterine E o Glaive Vai fazer Para tentar E parar A Azul Que está jogando muito Olha o dano Que esses heróis Estão causando O Vox ficou recuado Agora não teve como Atacar mais Ele ainda não está Com a bota 3 A Kessler está causando Muito dano No suporte adversário Eles tem que focar Esse Glaive E levar ele logo Ou então focar Essa torre E a ultimate Do Vox Quase pegou A Keterine O Glaive E a Keterine Teve que recuar Foi para a base A torre da equipe As vermelhas Caiu novamente A equipe Está com metade Da vida E eles tem que evitar Confronto Tem que tomar cuidado Que eles estão Com pouca vida E é isso Que eles estão fazendo Estão recuados Já estão saindo Dali Vão embora Isso aí moleque Cai fora Que o bicho Está pegando Para o lado De vocês Eles conseguiram Aproveitar bem Todos os momentos Conseguiram Levar bastante torres E estão com Uma boa vantagem Até o momento Bom O Glaive Fechou ali Uma tornado Vamos dar uma olhadinha Aqui como é que está Essa build Aqui Da Sky Ela fez ali Um broken Muito bom O broken Vai ajudá-la A empilhar Mas ela tem que Se manter mais viva Durante as partidas O Glaive Fez ali Uma tornado E uma Sorrowblade Uma coisa Que eu estou Achando interessante É que a Keterine Fez um Silver Steel Eu não costumo Ver suportes Com esse item Não é todo Suporte Que compensa Fazer ele E no caso Da Keterine Eu não recomendo Não é o ideal Como tem dois Lênis Que mantém Muita Ele está pegando Daqui a pouco O Jeff Fala sobre a build O bicho está pegando A Iiii Peraí Que o Jeff Botou o zoom Errado Volta Jeff Que o bicho está pegando A Kestrel Foi abatida O Vox está sofrendo Muito dano Ele vai ser abatido Também Mas não Ele está causando dano Dá os hits Vai andando E caetano Iiii Vai ser abatido Mas ele tem que escapar Senão vai ser um Ace Iiii Está indo todo mundo Para cima dele Vai ser abatido Mas o Lance Conseguiu segurar Toda a equipe vermelha Ali E possibilitou Que o Vox Escapasse O Vox Já está dando Uma recuada Correndo para a sua torre Como um pintinho Corre para a mamãe Então vai lá Meu filho Foge Porque o Gleyber Está vindo Tomado Atrás de você Mas não vai dar Para pegar O Vox Já entrou ali no mato O Gleyber Não tem noção De onde ele está Então está tudo Tranquilo Para a equipe azul O máximo Que vai acontecer Com eles É perder Essa torre Porém A Kraken Ainda não nasceu Então o prejuízo Não será tão grande Assim Entretanto Espero que a equipe vermelha Desperte mais o jogo E consiga aí Nivelar mais o jogo Porque até o momento A vitória No meu ver Está para a equipe azul A menos que a equipe vermelha Realmente acorde E faça alguma coisa O Vox Fechou uma Tornado Ali no finalzinho Será que foi um indicado? Uma Tornado Junto com o Breakpoint E dois monóculos Uma build diferente Interessante Vamos ver qual dano Ele vai causar em jogo Para que o bicho Está pegando Eles estão tentando Pegar uma Kraken ali E meu Deus do céu Será que o Jeff Como é que o Jeff Perdeu uma cena dessa Estava olhando as builds Olha o dano Que o Vox Está causando A Katerine saiu Com pouquíssima vida Dá para pressionar mais A Kester tem que ir para cima Junto com o Vox E é o que eles estão fazendo A equipe vermelha Não está conseguindo reagir Ih É raro Meu Deus do céu Eu não acredito Que todo mundo escapou Mas o Lance Foi para cima Ele não quer deixar Ninguém escapar Mas acabou sendo abatido Mas o Glaive Também Foi abatido A Katerine está ali Mas está com pouquíssima vida A Sky vai derreter Todo mundo Ih Ace para a equipe vermelha Meu Deus do céu Eu não acredito Que aconteceu Esse Ace A equipe azul Teve toda a vantagem Durante a TF Acabou dando um mole ali E a equipe vermelha Conseguiu reagir Ali Saiu das profundezas Da cavidade Do chão Ali E conseguiu Uma virada histórica Aí Eu não sei como Eles conseguiram Ganhar essa TF Teve vários erros Na verdade Por conta da equipe azul Quando precisou agressivar Não agressivou A equipe vermelha Recuou Porém recuou Atacando Conseguiram o Ace Conseguiram a Krakne Agora eles podem Pressionar a torre E ganhar o jogo Por torre Não por kill Eles estão perdendo Dezenove a nove Entretanto eles estão Com a Krakne na mão Agora Já estão dominando A jungle Da equipe azul O Glave já está Saindo da base Vamos ver um tal Glave Glave tem que andar rápido Meu filho Utiliza essa sua Primeira habilidade aí Utiliza a bota E corre Porque a Krakne lá Já está sendo atacada A Sky está tentando Ir para cima do Lance ali Meu Deus do céu Se eles abandonarem a Krakne Vão estar apenas Dando quinhentos de ouro Para a equipe azul Ele só vai piorar a situação O Lance está segurando Todo mundo ali Ih, deu ruim para o Lance Mas não Ele tem muita vida Ih, tem um vida anado Olha o dano que ele está sofrendo Ah, vai escapar Não escapar O Glave acabou eliminando ali O Lance E agora está o Jungle E o Lenin da equipe azul Contra todos Da equipe vermelha E a Krakne Complicou muito Para a equipe azul Será que eles vão perder Será que eles vão perder esse jogo Bom, eu acredito que não É, pelo menos não agora Porque a Krakne está com pouca vida O máximo que vai acontecer É levar essa torre A menos que eles pressionem Ao máximo Ih, vai ficar nisso mesmo Isso aí Provavelmente vai ficar nisso mesmo Não tem minions próximos Então eles não vão tentar Arriscar aí Pressionar a próxima torre Conseguiu apenas Mais uma torre E uma eliminação A equipe vermelha Conseguiu uma reação Aí Nos últimos momentos do jogo Diminuíram a diferença de ouro Que agora é de 3 mil A equipe azul Permanece com a vantagem de ouro Até o momento Vamos ver aí Se eles conseguem aumentar novamente Ou se a equipe vermelha Realmente vai recuperar aí Essa vantagem do jogo Que foi perdida há muito tempo E quase que não a acha Bom A Krakne está sozinha ali Tem que tomar cuidado Que esse Glave atravessa a parede, moleque Esse Glave atravessa a parede Aí ele abre seu útero Com essa espada Com essa espada não Esse negócio aí É uma solo blade Nas costas, moleque Não é pouca coisa não Se esse negócio Entrar no útero aí Da castra Minha filha Você não faz filha Mais nunca, hein Ih, moleque O Jeff já está falando besteira E o povo ainda Estava pedindo Para o Jeff Narrar o campeonato mundial De vem glória Cara Pensa bem O Jeff Narrando o campeonato mundial De vem glória Ia dar muita merda Ia ter muito palavrão Nordestino No vídeo, moleque Não foi por isso mesmo Que eu não narrei Nenhum vídeos Vocês pediram Que eu narrasse As gravações Depois também Mas não deu E pensando bem Foram diversas partidas Diversas horas E eu não teria como Narrar isso sozinho Se vocês observarem Cada Cada confronto Era narradores diferentes Porque não tem como Um só narrador Narrar tantos jogos Assim Começar a narrar Quatro horas da tarde Para lá Para as doze Da noite É basicamente possível A equipe vermelha Está indo para cima Da equipa azul Está causando Um dano terrível Em cima do Vox Olha o dano Que o Lance Está sofrendo também Parece que o jogo Complicou agora Para a equipa azul Parece que o jogo Complicou O Lance Vai ser abatido Ali Foi abatido A Castor está mal Posicionada ali Mas ela acabou Escapando Está dando uma recuada Está indo para a base E aos poucos O jogo está complicando Para a equipe azul A equipe vermelha Está dando um olho Ih não Não conseguiram Abater Moleque Conseguiram Abater ali A Castor E parece que vão partir Para cima da torre Assim mesmo Será que é uma boa ideia Olha o dano Que o Vox Está sofrendo Vai ser Abatido Foi abatido É Ace Vai a equipe vermelha Meu Deus do céu Não estou acreditando No que eu estou vendo Meus olhos Estão sangrando Foi um Ace A equipe vermelha Está levando A última torre Vai partir Para o Cristal Vem Vai vencer o jogo Com uma desvantagem Nos kills Inacreditável Eles estão vencendo Por torre Eles acabaram Aproveitando Os erros Da equipe azul Que estava Com o jogo Na mão E conseguiram Uma vitória Histórica De virada Eu aposto Que ninguém Esperava por isso Ninguém Esperava por isso Essas foram as Builds Utilizadas Nesse jogo Então é isso Jovens Vingloriosos Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Por favor Não se esqueça De avaliar o vídeo Clicando no joinha Aqui embaixo Isso é muito importante Para mim Pois me incentiva A produzir cada vez Mais vídeos De Vinglory Aqui pro canal Então é isso Até a próxima Nos vemos Em Halcyon Fold Tchau